CAPÍTULO 931 – TÉCNICA SECRETA TALISMÂN DE SELAMENTO DA ALMA TRADUÇÃO, LORD ATROCITIUS REVISÃO, LACHOEL Depois que Dicay demonstrou sua força na arena, ficou óbvio no que a mulher de preto que restava se especializou, a alma. Originalmente, essa posição era de Jaufeng, mas ele assumiu a posição de domador de bestas. O velho Jesse, do pavilhão Oceano do Vazio, gostaria de desafiar Lady Suckingling. Um ancião de aparência pacífica, segurando um bastão, saiu lentamente do salão do nono príncipe. Antes do início da luta pelas posições, as forças que não conseguissem obter uma vaga analisariam todos os que tinham uma vaga e discutiriam quem seria o mais fácil de substituir. Xiulei veio de uma das oito grandes famílias, e ele era um gênio inigualável da geração anterior. Não havia falhas nele ou o poder atrás dele. O velho Yi era originalmente parte do escalão superior da rede imperial celeste, e era especialista em detecção e rastreamento. Aparentemente, ele também tinha muitas informações sobre as tumbas imperiais. O velho Yi também tinha o poder de batalha de um quase-lord sagrado. Ninguém desafiaria um membro tão importante da equipe. Jusuer já foi a princesa favorita do imperador sagrado, e sua fama como curadora se espalhou há muito tempo. Até os médicos imperiais a elogiaram. Ninguém sabia muito sobre ela, mas como ela era imperial, era melhor não ofendê-la. A fama de Xenuji se espalhou pela dinastia do Lorde do Grande Gana há cem anos, e muito poucas pessoas se especializaram em adivinhação. A maioria das forças nem sequer tinha uma pessoa capaz de adivinhar. Quanto a Jaufeng, ele tinha um animal de estimação das 10 mil raças antigas. Ninguém tinha esperança de vitória contra ele, a menos que tivesse um animal de estimação do Reino da Luz Mística. Portanto, havia apenas duas opções, de Kai Sukinglin. Sukinglin fazia parte da geração mais jovem e ela não era muito famosa. A força atrás dela era o Palácio do Grão do Kisu, que era o mais fraco dos 10 Palácios do Grão do Kyi e o único Palácio do Grão do Kyi que apoiava o nono príncipe. O representante do Palácio do Grão do Kyi, no salão do nono príncipe, acariciou sua barba e deu um leve sorriso. Ele não estava preocupado. Sukinglin saiu lentamente, e uma voz um pouco velha soou, como você desejar. Ué! Uma onda de intenção de alma apareceu de G.S.E. e se transformou em dezenas de relâmpagos brancos que dispararam em direção a Sukinglin. Feixes da alma G.S.E. circulou sua intenção da alma, e as várias dúzias de relâmpagos brancos da alma foram conectados por uma onda de forte força da alma para formar um grande relâmpago da alma condensado. Esse ataque teve um momento poderoso que parecia empurrar a alma de Sukinglin para fora de seu corpo. Sukinglin tinha uma expressão calma quando um frio poder da alma irradiava de seu corpo. Escudo Sukinglin disse gentilmente enquanto girava as mãos e parecia escrever algo no ar. Logo, seu poder da alma começou a se espalhar quando um gigante talismã de selamento flutuou instantaneamente no ar e se transformou em um escudo da alma. Que técnica secreta da alma estranha! Uma luz brilhou nos olhos de G.S.E. Ele já ouvirá falar da técnica secreta talismã de selamento da alma, mas não esperava vê-la hoje. Bum! O relâmpago da alma pousou no escudo da alma, e o choque sacudiu as almas dos cultivadores mais fracos. O relâmpago da alma e o escudo da alma desmoronaram após uma troca feroz. A técnica defensiva de Sukinglin havia bloqueado completamente o ataque de G.S.E. Tente aguentar essa movimento! Prisão da alma G.S.E. rugiu quando seus cabelos brancos sopraram ao vento, e uma grande quantidade de poder da alma branca apareceu. Uéué! Feixes brancos apareceram acima de Sukinglin e formaram uma prisão que foi esmagada por uma intenção da alma como uma montanha. Essa era uma técnica de alma de amplo alcance destinada à contenção. A técnica de alma de Sukinglin foi completamente combatida. A expressão de Jaufeng mudou. O poder da alma desse ancião era forte, mas essa prisão da alma consumia muita energia e não tinha um efeito tão forte em comparação com as correntes espirituais de Jaufeng. Por outro lado, a técnica secreta de alma de Sukinglin era extremamente profunda. Jaufenglin só conseguiu encontrar um nome para ele em sua memória, a técnica secreta talismã de selamento da alma. Gelo, selar. A expressão da garota de preto não mudou. Ela levantou a cabeça e desenhou um gigante de talismã de selamento da alma com cada mão. Ué! Os dois talismã de selamento da alma liberaram uma onda de poder da alma que colidiu com a prisão da alma. Parte da prisão da alma de G.S.E. foi instantaneamente selada pela intenção da alma, e seu poder diminuiu. Ao mesmo tempo, um poder frio da alma varreu e criou uma camada de gelo na prisão da alma. Depois de selada no gelo, a prisão da alma não representava nenhuma ameaça. Nesse momento, Sukinglin deu alguns passos à frente e saiu do alcance da prisão da alma. Espada! Os olhos de Sukinglin estavam frios quando ela levantou o braço, e um estranho poder da alma tremulou. Eu admito a derrota. G.S.E. suspirou impotente. A prisão da alma já havia consumido a maioria de sua intenção da alma. Além disso, a técnica secreta de alma de Sukinglin era extremamente estranha, e sua própria técnica não chegava nem perto da esquecida técnica secreta talismã de selamento da alma. A luta chegou ao fim e muitos especialistas que planejavam competir por essa posição recuaram instantaneamente. Muitas pessoas nem viram através das técnicas de alma de Sukinglin, e as pessoas ao redor da arena finalmente inspecionaram essa mulher de verdade. Já o Feng teve que admitir que seu domínio da alma não era ruim, mas sua intenção da alma não era muito forte ou então ela seria capaz de liberar muito mais poder de batalha. Embora sua técnica secreta fosse forte, exigia talento natural e não era adequada para aqueles com linhagem ocular baseada na alma. Embora o nono príncipe não tenha muitos membros, todos eles são elites. O duque Nafeng deu um leve sorriso quando seus olhos ficaram um pouco mais confiantes. Os olhos do nono príncipe também se iluminarão. O poder de batalha que Sukinglin exibia era bom. Por outro lado, o representante do Palácio do Grão do Kisu deu um sorriso de admiração para Sukinglin. Sukinglin havia herdado essa técnica misteriosa na dimensão da divina ilusão e só havia compreendido parte dela até agora. Depois que Dikai e Sukinglin mostraram seu poder de batalha, ninguém desafiou os membros do nono príncipe. As técnicas de alma exclusivas de Sukinglin fizeram os outros membros da arena se sentirem surlins. Embora não houvesse muitas forças que apoiavam o nono príncipe, os membros de seu grupo eram relativamente destacados. Depois que a luta terminou, Jaufeng começou a prestar mais atenção nas outras harinas. As batalhas nas harinas dos príncipes inferiores foram extremamente ferozes porque esses príncipes não tinham a intenção de se tornar o príncipe herdeiro, o que significava que não representavam nenhuma ameaça aos outros príncipes. Seus grupos foram projetados mais para benefícios individuais. Jaufeng prestou mais atenção aos príncipes classificados entre os quatro primeiros, o quarto príncipe, o décimo terceiro príncipe, o sétimo príncipe e o oitavo príncipe. Com um pensamento, Jaufeng olhou para a arena do décimo terceiro príncipe. Tangzi, do culto demônio terrestre, gostaria de lutar com a principal pessoa do poder de batalha. Um ancião com um olhar mortal e roupas roxas e pretas olhou para uma figura vestida de preto. O culto demônio terrestre era uma superpotência de três estrelas que apoiava o décimo terceiro príncipe, e a pessoa principal do poder de batalha de túnica preta era alguém que o décimo terceiro príncipe contratou pessoalmente para assumir uma das principais posições de combate. No entanto, os outros membros nem sabiam qual era o nome dele, eles só sabiam que ele era um quase Lorde Sagrado. Portanto, muitas forças que apoiavam o décimo terceiro príncipe estavam de olho nesta vaga. A figura de manto preto levantou-se lentamente e uma aura de morte se espalhou. Vem a uma voz rouca soou na dimensão da alma. Um especialista que é tendencioso em relação à alma. Tang Zee ficou surpreso. Embora ele não se especializasse na alma, também não era sua fraqueza. No entanto, se o oponente se especializasse na alma, isso significava que suas habilidades físicas eram fracas. Tang Zee revelou um sorriso mortal e abriu seu pequeno mundo. O pequeno mundo de um quase Lorde Sagrado era o limite do que um mundo verdadeiro podia suportar. Um pequeno mundo escuro e frio apareceu atrás de Tang Zee e encheu toda a arena. Lês e intenções invisíveis começaram a restringir a figura de manto preto. Morra! O poder de batalha de Tang Zee dobrou quando ele estava em seu próprio pequeno mundo, e ele atacou como um soberano demoníaco. Ruff! A figura de manto preto riu friamente, e um braço longo e fino coberto de bandagens apareceu no instante em que Tang Zee avançou. No mesmo momento, uma onda de poder da alma baseada na morte apareceu. H. O poder da figura de manto preto varreu o corpo de Tang Zee, e uma forte onda de lês da morte apareceu e atraiu a atenção de todos. Tang Zee congelou quando o Yuan-chi, força vital e alma dentro de seu corpo foram sugadas por um redemoinho da morte. A aura aterradora da morte cobria Tang Zee e todos os seus poros. Arrg, não? Tang Zee gritou quando o pequeno mundo de escuridão na arena desapareceu lentamente. Agal! A figura de manto preto pegou seu braço. Suas vestes mudaram e um cadáver seco caiu. Esai ai! Todos no salão do décimo terceiro príncipe sentiram o coração esfriar e os que estavam se preparando para tomar o lugar dele sentiram suor frio nas costas. Eles haviam acabado de passar pela própria morte. Quem era essa pessoa vestida de preto? Que tipo de técnica era essa? Foi extremamente misterioso e poderoso. Com apenas um aceno de braço, ele matou um especialista do culto demônio terrestre, e de uma maneira tão horrível também. Ele não foi nada leve com ele. Os especialistas das outras forças das outras harinas que estavam assistindo também ficaram atordoados. Eles sentiram suas almas tremerem só de olhar para a pessoa vestida de preto. Todos eles eram quase lordes sagrados também, mas essa pessoa vestida de preto era extremamente forte. Ex-Aien Wu-Hing, Xuanyuan Nguyen e companhia na Arena do Quarto Príncipe tinham expressões sulins quando olhavam para a figura vestida de preto. Aqueles com as expressões mais feias foram os membros que se especializaram em batalhas de almas, porque eles seriam os responsáveis por enfrentar ataques de almas quando entrassem nas tumbas imperiais. Por se especializarem na alma, eles sabiam o quão aterrorizante era aquela figura de preto. Que forte onda de intenção de alma da morte! Disse Su Kingling, surpreso. A intenção da morte? Jaofeng circulou seu olho esquerdo, mas não conseguiu enxergar através das vestes negras porque havia um poder misterioso que o deteve. A intenção da alma dessa figura em preto não era mais fraca que a dele, e a intenção da morte fez Jaofeng se lembrar do Imperador da Morte, mas essa figura em preto era ainda mais forte e mais aterrorizante. Como eu esperava? As pessoas por trás dos príncipes mais bem classificados não são simples. Um ancião do culto demônio terrestre imediatamente se levantou e soltou sua aura de Lorde Sagrado enquanto olhava a figura de preto com raiva. Você não está deixando espaço para sobrevivência, está. Se você não der ao culto demônio terrestre uma boa explicação após o término da batalha para se tornar príncipe herdeiro, Embora a pessoa vestida de preto fosse forte, ele era uma pessoa, enquanto o culto demônio terrestre era uma superpotência de três estrelas. Eles não seriam capazes de aguentar isso sentados. A figura vestida de preto não respondeu. Ele simplesmente se sentou e os dois membros ao lado dele soluçaram.